Ora, muito boa noite. Vamos lá ver quem vai entrando. Muito boa noite, minha gente. Vamos começar a festa. Vamos lá. Vamos ver quem entra. Vamos lá ver. Lindo. Vamos lá ver. Para já ainda estou sozinha. Não, já tenho aqui o meu marido, o José Sampaio. Vamos partilhar. Senhor José Marques, muito boa noite. Estou-me a ouvir bem? Hoje não estou sem voz. Hoje não estou sem voz. Ora, senhor José Marques, muito boa noite. Para Marsella. Joaquim Martins, boa noite de França. Ora, deixem-me ver aqui. Maria Queiroz, Joel Correia, Vítor Pereira. Alá, Sr. Vítor, seja bem-vindo. In Cuculein, boa noite. Mary Santos. Olá, minha querida. Já há muito tempo que a gente não sabia. Não é verdade? Denise Teixeira, Carlos Souza. Minha gente, vamos entrando, vamos partilhando. Carlos Souza. Querida Denise, Carlos Magalhães, Joana Tamiga. Boa Páscoa. Obrigada igualmente, minha gente. Uma Páscoa muito diferente. Está a dar um bocadinho, está? Vira para aí. É. É isso. Está bem. Tem que ser. É o meu técnico. Está-me a dar uma ajuda. Que se não... Ora, Nélia Biondo, Sr. José Ferreira, Oscar Vieira. Continua. Ainda é pior. Ora, Sónia Souza. Dio Cel... Hã? Mais para trás? Ora, estou de castigo, minha gente. Tenho que ir para trás com uma canada encostada à parede. Está bom. Está, não te preocupes. Está bom. Sr. Bruno Oliveira, seja bem-vindo. Alípio Roma, Rosa Ferreira. Minha gente, vamos lá começar com a festa, a ver se isto acalma. Se o feedback vai embora. Celinha, meu amor. Beijinhos. Seja bem-vinda, meu amor. Para te animais um bocadinho. Paula Mendoança. Minha gente, vamos lá partilhar muito, muito, muito. Que eu quero vos animar à noite. Sim? Vamos lá. Lindo. Vamos lá. Ana Soqueira. Beijinhos, minha gente. Vamos lá. Sandra Ferreira. Quando me olhaste nos olhos um certo calor senti e depois quando tocaste mais perto do amor me vi e a tua alma latina também me tocou. Mas houve outra coisa ainda que mais me encantou. A sua boca morena deu cabo de mim. Basta um beijinho apenas para ficar assim. Lindo. A sua boca morena deixou-me no céu. Basta um beijinho apenas e o amor nasceu. Tu também. Basta um beijinho. Basta um beijinho. E depois quando tocaste mais perto do amor Me vi E a sua alma latina também me tocou Mas houve outra coisa ainda que mais me encantou A sua boca morena deu cabo De mim Basta um beijinho apenas para ficar assim A sua boca morena deixou-me no céu Basta um beijinho apenas e o amor nasceu Tu e eu Lindo Eu vou já ler os meus comentários Maria Maia A sua boca morena deixou-me no céu Baixão E depois eu vou lendo com certeza São João da Madeira Beijinhos Carlos Teixeira Obrigada minha querida Olivia Cunha Olá amigo E todo o pessoal que gosta Partilhem Eu vou lendo com você E depois eu vou lendo com você É maravilhoso É maravilhoso É o mais gostoso O nosso amor é lindo Eu vou lendo com você Eu vou lendo com você Que é o mais gostoso Que é o mais gostoso E é o mais gostoso Para quê? Para sempre nos unir comigo Nosso amor é grande como o sol e o mar Como a lua e o céu vai além do infinito Nosso amor é lindo, é maravilhoso É o mais gostoso, é o mais bonito Nosso amor é grande como o sol e o mar Como a lua e o céu vai além do infinito Nosso amor é lindo, é maravilhoso É o mais gostoso, é o mais bonito Nosso amor é lindo como o sol e o mar Como a lua e o céu vai além do infinito Nosso amor é lindo, é maravilhoso É o mais gostoso, é o mais bonito Comigo! Nosso amor é grande como o sol e o mar Como a lua e o céu vai além do infinito Nosso amor é lindo, é maravilhoso É o mais gostoso, é o mais bonito Lindo! Beijinhos a todos que vão entrando Não fiquem zangados comigo Não ler todos os comentários Mas é impossível Então para isso só vim cá para estar à conversa com vós Que não podia estar a cantar para vocês Que é uma das coisas que me faz tão bem E que faz bem a todos vocês Tenho a certeza que estão a passar por este confinamento E que nos estamos a habituar Mas não nos vamos habituar, minha gente Que isto parece que vai melhorar devagarinho E se Deus quiser Se nós todos nos portarmos bem As coisas vão ficar melhores Para nós voltarmos a poder fazer os nossos espetáculos Que nós cantores e artistas e técnicos Que são por aí fora Aquilo que mais queremos é poder voltar a trabalhar Por isso vamos nos unir Nos portar bem Sem grandes invenções Quando isto se abrir as portas Nos proteger, ok? Vamos nos portar todos bem Porque há muita gente a passar muito mal com isto Por isso juntos somos mais fortes Ora vamos lá começar aqui Marta Luísa, beijinho minha querida Muito boa noite Manuel da Silva Cerqueira Ponte Lima, beijinhos para Ponte Lima Leonel Lima, Ferreira Luxo, Marta Miranda Beijinhos de Leonel Ferreira Vila Real, Santo António Beijinhos que eu tenho saudades de Vila Real Já fiz lá alguns espetáculos E foi espetacular Olha, estão-me a fugir os comentários agora Laurinda Lemos, JP Moreira António Maurício, Amélia Bastos Maria João Neves Maria Conceição, Carla Marques Denise, mais uma vez Paula Rente, Paula Azul Beijinhos para o Brasil Sr. Paulo Azul Augusta Gomes Ana Isabel Márcio Pinto Muito boa noite Seja bem-vindo Carmo Gonçalves Olivia Cunha Pedro Sá Maria Conceição Costa Alice Tanta gente, minha gente Que bom ter-vos aqui comigo 200 e algumas pessoas É um orgulho para mim Fico super feliz estar a fazer companhia Há muita gente João Paulo Beijinhos para o Brasil Maria Conceição JP Bruno Oliveira Tem que ser, Sr. Bruno Sr. Bruno Você vai me dar uma coça Tem que estar sempre com boa disposição É por isso que eu aqui estou É para vos dar boa disposição E vocês me darem a mim Que é aquilo que eu mais quero É transmitir-vos alegria E vocês a mim Porque só o facto de estarem aí comigo Já é uma grande alegria Maria Coelho Boa noite, minha querida Horácio Oh, Sr. Horácio Eu estava mesmo a pensar em si Você é de Santo Tirso, este senhor E está-me sempre a pedir uma música E eu nunca satisfazio o desejo do senhor Por isso vai ser hoje Diga-me lá, Sérgio Quando o amor chega Diga-me lá Já me está a fugir os comentários, minha gente Vocês repitam, por favor Cámo Gonçalves Estou-se a coco Oh, fugiu-me Está aqui uma senhora que me fugiu E eu esqueci o nome dela Não sei de cor É a Elisa Valex Beijinhos, minha querida Muito boa noite Seja bem-vinda Alice Couto Olá, minha querida Nem por falar em Vila Real Está aqui a querida Alice Beijinhos, meu amor Para si Passou a menina e seu marido Adão Domingos Vamos lá, minha gente Vou parar agora outra vez Eu só queria Raquel Santos Beijinhos, minha querida E eu quero que vocês Repitam os comentários comigo Para mim Peço desculpa Já me estou a baralhar toda E queria que o Sr. Horácio Me dissesse Se realmente É o quando o amor chega Deixem-me ver Se ele já me respondeu E vocês vão comentando aí Que assim E depois vou ler Eu vou lendo Minha gente Não fiquem zangados comigo Eu só queria que o Sr. Horácio Me respondesse Que eu tenho quase a certeza Que é esse tema Mas ele ainda não me respondeu Mas contudo Eu vou cantá-lo Porque este Sr. Já me pediu tantas vezes Esse tema Esse temazinho E eu Não Não cantei Para ele E então Um dia Deus estava a pensar Eu ando-me a portar mal Porque o Sr. Horácio Pede-me Quando o amor chega E eu nunca canto Por isso Por isso Se vocês conhecem este tema De certeza Recordar é viver O lindo tema De Santa Maria Vamos ver Sim? Eu vou cantar o meu anjo azul Mais daqui um bocadinho Minha gente Vamos lá É isso Música Boa noite Boa noite Sr. Fredo Mel Beijinhos Partilhem muito Minha gente Não se esqueçam Que nós Sem vocês Não somos nada Vamos lá Dizeste palavras Que vou recordar Palavras sinceras Palavras no ar Deixaste o silêncio Não sei quanto tempo E tantas promessas Como um juramento Deixaste a incência No ar O perfume E no coração O fogo Que a lume Arte Não sei se vou ter Força para esperar Quando o amor chega Chega ao coração No ar No ar Há ilusão Quando o amor Chega Tudo é melhor A vida ganha cor Dizeste palavras Que vou recordar Palavras sinceras Palavras no ar Deixaste o silêncio Deixaste o silêncio Não sei quanto tempo E tantas promessas Como um juramento Deixaste a incência No ar No ar No ar O perfume E no coração O fogo Que a lume Arte Não sei se vou ter Força para esperar No ar Quando o amor chega Chega ao coração No ar Não há ilusão Quando o amor chega Tudo é melhor A vida ganha cor A vida ganha cor Quando o amor chega Chega ao coração Não há ilusão Não há ilusão Quando o amor chega Tudo é melhor A vida ganha cor Lindo Amo lá minha gente Augusta Gomes João Costa Senhor Horácio Aqui está a sua música Luísa Pereira Meu amor Beijinhos amor Joaquim Barbosa Beijinhos Beijo para a sua esposa Quando o amor chega Chega ao coração No ar A ilusão Quando o amor chega Tudo é melhor A vida ganha cor Quando o amor chega Chega ao coração No ar No ar A ilusão Quando o amor chega Quando o amor chega Tudo é melhor A vida ganha cor Quando o amor chega Lindo 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 Senhor Horácio Cá está o seu pedido Já dá muito tempo Já dá muito tempo E que eu andava a falhar Espero que tenham gostado Um tema que já há algum tempo Que não cantava Mas lindo Mas lindo Senhor Joaquim Barbosa Beijinhos mais uma vez Denise Teixeira Paula Azul Maria Maia Mariano Catita Beijinhos para Silves Muito obrigada pelo carinho Paulo Castanha Atlaí Lucas Rodrigues Fátia Oliveira Paula Rente Amiga Gostava de ouvir Homem Falso Então fica aí Que eu vou já cantar O Homem Falso Falso Homem Minha querida Eu vou cantar esse tema Está bem? Vamos aproveitar que estamos aqui Com os cobarzitos Carlos Queimado Muito boa noite Celinha Beijinho meu amor Alfredo Rodrigues Ferreira Araújo Obrigada pelo vosso carinho Do coração Senhor Luís Pereira Joaquim Barbosa Obrigada amigo Atlaí Atlaí Senhor Joaquim Que saudades Dos nossos bailes de verão Da festa do imigrante Da rato toca dançar Que já foi tão acarinhada Por vocês E sou Mas com esta pandemia Ficou tudo empancado E é a realidade Mas isto vai melhorar Minha gente Se Deus quiser Ó Dona Luísa Eu já falei em Simor Vamos lá minha gente Vamos à música Não podemos parar Parar é morrer Por isso Aquela senhora pediu-me o falso Já que eu estou com a mão na massa Vamos ao falso Isso é a música DJ É minha gente Temos que ser assim animados Ana Paula Santos Órindo a Jesus Tira o pé do chão Tira o pé do chão Tira o pé do chão Paula Mendonça Em breve ir a ida Aí à Serra das Estrelas Se tu as quiseres Comigo Não acredito nunca mais Não acredito nunca mais A verdade As promessas que fazias Eram o quê? Eram tudo falsidades Tira o pé do chão Tira o pé do chão Tira o pé do chão Não apareças Não apareças por favor Não acredito nunca mais Tira o pé do chão 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 Mentiroso e falso Exfalso Não, Bruno Oliveira, não é falso, certo Lindo Queijo malandro, malcriado, vagabundo Malcasado, convencido e vigarista Queijo malandro, malcriado, vagabundo Malcasado, mentiroso e falso Alentejo, não, ou estou enganada, ou estou a ser mesmo loira agora Eu acho que é, meu marido, eu acho que é lá para aqueles lados do Alentejo Se não estou enganada Mas chamem-me lá burra se for preciso Ora bem, vamos aos 300, é isso, Marta Miranda Que é o meu marido que está a escrever Vamos lá, minha gente, vamos ver se chegamos aos 300 hoje Partilhem mais um bocadinho e vamos lá subir e chegar aos corações De todos os quatro cantos do mundo Luís Pereira, Augusta Gomes, Cristiano Ribeiro, Fernando Ramos, Irene Capello Luís Figueiredo, Rivance, Beijinho Amigo Obrigada por todo o apoio que me têm dado lá no grupo de Fages Brasil e Portugal, que estamos unidos Vamos entrar e partilhar, diz a Celinha Obrigada, minha querida És um amor Fátia Oliveira, Graça Oliveira, Fátima Rezende Maria Maia, Beijinhos É isso, viva a alegria, minha querida António Monteiro, Marta Antunes Fernando Ramos Paula Mendonça, Maria Maia Helena Paiva, Beijinhos Carlos Aguiar Paula Mendonça, já tinha dito Celia Simão, José Figueiredo, Ana Pinto Paula Mendonça, Fátima Rezende Paulinho, Marcelo, Beijinhos, meu querido Espero que estejas melhor, um beijinho enorme Beijinhos para a tua mãe, para todos vocês Celinha, obrigada Não sei como vos agradecer tanto carinho Que vocês tenham comigo Só tenho-vos a agradecer todo o apoio E é tão bom ter aqui gente tão boa No meu direto, estou super contente Vamos aos 300 Vamos lá, minha gente, continuar com a música Senão vocês deixam-me ficar E vocês vão comentar Sim, Alentejo Litoral Exatamente, afinal não sou assim Ainda tão, o cabelo aqui em cima Tá um bocadinho Mas o sábado já me vou pôr mais bonito Um bocadinho Senão eu já não pinto o cabelo Em condições desde Antes Foi logo no início de dezembro Antes de entrarmos em confinamento Por isso, depois dei aqui um jeitinho Mas sábado vou relaxar um bocadinho Também preciso Com todos os cuidados, minha gente Com todos os cuidados Por isso, vamos lá, minha gente E agora? Eu estava aqui a pensar Em cantar também um tema muito animado Eu hoje estou para isto Estou para isto e... E vamos lá Siga Beijinho Você vai ficar louco Mas já não dá mais Hoje Querer beijar na boca E ver a vida louca E ver a vida louca Hoje Vou deixar de ser tonta E ver a vida louca E ver a vida louca Você Hoje E ver a vida louca E ver a vida louca Hoje Vou deixar de ser tonta E ver a vida louca E ver a vida louca Isso mesmo, escrevam aí, dizia-lhes a vida louca E tira o pé do chão Comigo Hoje não quero mais sofrer Não vou ficar em minha casa Vou me arranjar e me perder Bailando até de madrugada É para esquecer o mal de amor Vou para a noite, curtir e dançar Aquele rapaz que me enganou Vai ficar louco, mas já não dá mais Hoje quero beijar na boca E ver a vida louca E ver a vida louca Hoje vou deixar de ser tonta Hoje quero beijar na boca E ver a vida louca E ver a vida louca Hoje vou deixar de ser tonta E ver a vida louca E ver a vida louca Linda Céu Costa, Henrique Rodrigues Denise, Helena Soares, Lisa Beijinho enorme, Margarida Pires Vamos lá, minha gente Agora comigo Hoje quero beijar na boca Hoje vou deixar de ser tonta E ver a vida louca E ver a vida louca Hoje vou deixar de ser tonta E ver a vida louca E ver a vida louca Ah, minha gente Eu estou com as pilhas todas Espero que amanhã também esteja assim Um beijinho enorme Também para uma menina que estava aqui Margarida, mas eu já passei Não Acho que já passei já, minha gente Depois os comentários vão-me fugindo Helena Pereira Alexandra Ramos Daniel Costa Céu Costa É isso, viver a vida louca Lisa Valex Se eu disser mal um nome Diga, minha querida Um beijinho enorme Bruno Oliveira Um beijinho enorme Para o Bruno e Célia Que também são espetaculares Quero agradecer imenso Todo o carinho Que eles têm por nós Por mim E por gostar das minhas músicas Estão no meu coração Por isso Um beijinho enorme Para a minha Célia E para o Bruno Augusta Gomes Denise Fernando Ramos Deixa eu repetir, minha gente É porque vocês estão Céci Céci Parabéns à compositora E cantora no Brasil Um beijinho muito grande Minha querida Muito sucesso Quero ir pesquisar Mando-me mensagem Quero ser sua amiga Não é? Acho que temos que Nos juntar Nestes quatro cantos do mundo Todos juntos Somos mais fortes Por isso É a realidade Que têm Mandado muita mensagem Do Brasil Como de outras partes do mundo Mas vocês são muito Muito carinhosas Muito carinhosas também E de um dia destes Até no Instagram Quem me quiser acompanhar lá Que também é cantora Marta Miranda Tive um comentário Muito lindo Dos Canta Bahia Claro que fiquei contente Não é minha gente Tinha que ficar contente Porque eu Cresci a ouvir Canta Bahia Também já abri um espetáculo Há uns anos atrás Porque eu canto há alguns anos Abri um espetáculo deles Em Mindelo Vila de Conde E gostei muito Por isso Também fiquei super admirada E super contente É bom Quando outros colegas Principalmente De outros países Nos ouvem E gostam Por isso Um beijinho enorme Para todos vocês Silvia Nunes Hoje estou faladeira Minha gente Eu hoje engoli um disco Daqui a um bocado Estão vocês Cala-te e canta mulher Celinha beijinhos Minha querida É verdade Hoje estou com a energia toda Tal Zé Coco Está bem Boa linda Lisboa Almada Acelera o passo Boa noite Vocês estão a ver Que o Sato Zé Já está a acelerar o passo? Pois é Fernando Magalhães Obrigada amigo Amável Ribeiro Liliana Moura Irene Capello Vamos lá minha gente Vamos continuar Manuel Ramalho E depois vocês vão Vão comentando Maria Pereira Senão vocês vão dormir E deixam-me aqui E eu não quero Ok? Por isso vamos lá Agora quero cantar um tema Onde é que ele está E queria dedicá-lo a uma pessoa Muito, muito, muito especial Que não deve estar aqui No meu direto Mas eu sei que ele depois Vai ouvir Agora estou à procura do tema É que as letras são tão pequeninas Mas já o encontrei minha gente E eu quero dedicar este tema Ao meu pai Porque ele sempre que vem aos meus direitos Pede-me para cantar este tema E eu hoje quero ser A oferecer-lhe este tema Por todo o carinho Que ele tem tido Comigo E com o meu marido Também, não é? E com o neto dele Claro Mas quero E a minha mãe também Mas calma Que ela senão fica com ciúmes Hã? Ok Está bem Então vamos deixar este Para daqui um bocadinho É isso? Pronto Então vamos deixar este Para daqui um bocadinho Eu vou seguir aqui um conselho Ok Vamos então ao outro E o do meu pai Fica aí Até possa que ele apareça por aí Ok? Sendo assim Vou cantar um tema Que também vocês gostam Não, não é este Mas também um dia deste Sei de cantar este Minha gente Para vocês É este Pronto Lindo Beijinhos do joaquinho Pau Moncho Vamos lá minha gente Meu Vítor a seguir Quem é que não conheces este tema? Lindo Brasileiro Brasileiro Em vez de você Fica pensando nela Em vez de você Viver chorando por ela Comigo Pensa em mim Chora por mim Ligue pra mim Não, não ligue pra ela Pensa em mim Chora por mim Ligue pra mim Ligue pra mim Não, não ligue pra ela Não, não liga pra ela Comigo Pensa em mim Pensa em mim Chora por mim Ligue pra mim Não, não ligue pra ela Pensa em mim Chora por mim Ligue pra mim Ligue pra mim Não, não ligue pra ela Não, não liga pra mim Pensa em mim Chora por mim Ligue pra 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 ela Ligue pra ela Não, não liga pra ela Não, não liga pra ela Para ela Ligue pra ela Vamos lá continuar aqui com os vossos comentários lindos, que eu adoro, e tenho que sempre cumprimentar quem vai entrando. Senhor José, Laura Carvalho, Cátia Correia, um beijinho, Laura Carvalho, José Chareou, obrigada, Manuel António, Maria Pereira, que me diz, oh céu, céu Costa, chamei a Cristina Barata, que ela está-me a mandar mensagem para o Mensageiro, estou aqui em direto. Diz-lhe-la para se vir divertido depois de um dia de trabalho duro a fazer comidinha para os alemães e não só, quem está lá imigrantes na Alemanha, um beijinho muito grande para a Alemanha também. E ela não deve ter reparado que eu que estou em direto. Augusta Gomes, obrigada, minha querida, ainda bem que vocês gostam das músicas, é por isso que eu aqui estou para vos agradar. E Fátima Reisende, um beijinho, e por isso é que eu também era para cantar uma, mais daqui um bocadinho eu canto a tal música. E o meu marido é que me aconselhou a mudar um bocadinho o reportório. Lá estou eu, aqui com o cabelo. Maria Isabel, beijinhos, minha querida, Jorge Simão, Fernanda Oliveira, Marta Sofia, beijinhos, Fátia Oliveira, António Pimental, o que eu não ler é pessoas que eu já tinha cumprimentado, ok? Jorge Simão, o senhor José Miranda, beijinho amigo. Amigo, amanhã estou eu na Rádio Luz ao K7, também a cantar, a fazer um lindo show, espero-vos animar muito, 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 muito. Fernando Ramos, este é de mais do senhor José. Obrigada amigo, vamos lá então continuar, minha gente. Vocês vão continuando. Ó, já está aqui a Cristina Barata, lá, minha querida, seja bem-vinda. Joaquim de Jesus é para desabertir. Escreveu mal, amiga, e eu também li mal. Senhor Joaquim de Jesus, é verdade, é para nós nos divertir muito, minha gente, muito, que é isso que nós precisamos. Eu agora vou passar, então, aqui a um leque de músicas, assim, que vocês gostam bastante. Por isso, vamos lá então começar por aqui. Espero que gostam aquilo que eu escolhi. Eu já sei que vão gostar, que vocês adoram. Vamo lá, minha gente. Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração está de ponta cabeça Não entendo como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca, um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Comigo Eu duvido, eu duvido Acredito que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que a paixão não morreu Acredito que o seu desejo sou eu Acredito que toda a briga de amor é assim Você pode revirar o mundo Acredito que não vai achar ninguém melhor que eu Coração está de ponta cabeça Acredito que a paixão não morreu Acredito que a paixão não morreu Acredito que eu duvido Acredito que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que o seu desejo sou eu Acredito que toda a briga de amor é assim Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor desta cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que seu desejo sou eu Acredito que toda a briga de amor é assim Linda! Vamos lá, a minha Cristina Barata já está aí? Ela não deu por ela que eu estava aqui Vamos cumprimentar aqui mais algum pessoal que está entrando Eu agradeço imenso que vocês partilhem Para juntos somos mais fortes Mesmo que o pessoal não entre agora Depois vai ver E vai ser mais fácil de me encontrar E de nos encontrarmos a todos Quando eu estiver aqui em direto na minha página Por isso é que conta muito Minha gente as partilhas Porque é muito bom ter aqui muita gente Mas depois também é bom Porque quem não viu pode ver e acompanhar E quem ainda não me acompanha na minha página Pode pôr um gostozinho E seguir que assim recebem sempre as notificações Eu agradeço muito, muito, muito Do coração Ana Paula, beijinhos, minha querida Adelaide Souza, Emanuel Pinto, Maria Isabel José Raimundo, Sr. José Miranda Que deve ser da minha família Ainda vamos ter que ver Às tantas somos primos Não é, amigos? A gente já se conhece da Rádio Luz ao K7 Eva Magalhães António Pimentel Rosa Fonseca Dizê Eva Magalhães França Beijinhos para a França Para todo o mundo Para todos os quatro cantos do mundo Para não me esquecer de nenhum Ok, minha gente? Um beijinho enorme Que esteja tudo bem por aí Que a gente em breve se encontre Enquanto por aí Em alguma festa Perto de vocês Que é o que eu mais desejo Miguel Oliveira Gondomar Beijinhos para Gondomar Sr. José Ribeiro Obrigada Mou Lodi Falhani Boa noite Acho que disse bem o nome Célia Lopes Minha querida Manuel Fatih Prontos Vamos continuar, minha gente Depois torná-los A ler mais alguns comentários Boa noite, minha Cristininha Barata Já tinha-te dito Boa noite Tu nem me vês Tu não me vês Vamos lá então à música Mais um tema Que vocês adoram Que eu sei E eu sei que adoram Minha gente Por isso Eu já sei Vou só por aqui direitinho Vamos lá Sabe a música Agora e as bolinhas do mundo Aí para mim Lindo Beijinhos para mim Guimarães Chama-se cedo Macedo Fernanda Machado Beijinho Grande dolar Vamos lá minha gente E não Agora amor Não vou pensar Senão em ti E não importa O que digam De nós dois Ninguém no mundo Todo sabe o que virá depois Virá depois Gira o mundo Gira E tudo fica diferente Aos amores do passado Aos amores do presente Na alegria e na tristeza Dos que vivem como eu Meu mundo Sem teu amor Fiquei mais triste Desde o dia em que partiste Só eu sei o que sofri Meu mundo Não vai parar Um só momento E agora vivo Outro tempo E hoje eu só penso em ti Linda Linda Minha gente Espetacular Votas Somos amor Obrigada Fernanda Machado Ana Paula Leira Celgira Gomes Ainda bem que está tudo bem Minha gente Gira o mundo Gira E tudo fica diferente Dos amores do passado Aos amores do presente Na alegria e na tristeza Dos que vivem como eu Meu mundo Sem teu amor Fiquei mais triste Desde o dia em que partiste Desde o dia em que partiste E hoje eu só penso em ti Meu mundo Não vai parar Não vai parar Um só momento E agora vivo Contra o tempo E hoje eu só penso em ti Em ti Em ti Em ti Em ti Em ti Lindo Minha gente Este tema Sem dúvida É lindíssimo Eu adoro 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 Muito Por isso Vamos continuar Agora vou com este Seja o que Deus quiser Espero que gostem É por isso que eu estou Para vocês gostarem Mais nada Não sou o que tenho que gostar São vocês Se vocês gostarem Eu estou feliz Ok minha gente Joaquim de Jesus Biseu Beijinho para Biseu Senhor Joaquim Ó Dudu Queres vir à mamã Um bocadinho Queres vir Tadinho Ele que é mãe Ele está Noutro sítio da casa Por isso Está Todo contente Minha gente Adora ver a mãe cantar E Mais daqui um bocadinho Beijar a mamã Está bem A mãe vai continuar aqui Estava aqui a ler Senhor Carlos Olá Obreu Seja muito bem-vindo Há um bocado Estava uma senhora aqui Que era a Carmo A perguntar pelo Paulinho O Paulinho tem estado doente Minha querida Tem estado doente Por isso é que não tem Estado lá na rádio Manoela Antunes Beijinhos para a pova do Linhoso Vamos lá minha gente Quem vai entrando Se puder partilhar Eu agradeço muito Sem música E tiro ao pé do chão Obrigado Obrigada igualmente Senhor Macedo Comam poucas ameandras Vamos lá Fecha a porta Apaga as luzes Vem deitar-te ao meu lado Dá-me um beijo E o meu desejo Vai ficar acordado Vem amor A noite é uma criança E depois quem ama Por gosto não canse Amanhã 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 Vocês Vamos acordar E ficar a ouvir A rádio no ar A chuva a cair Eu vou-te abraçar E prender-te então No corpo que é seu Na cama, no chão Os nossos lençóis A colcha de lá Eu vou-te abraçar Amanhã de manhã Laurinda Jesus Diga-me qual é a música Minha querida Eu não vi Meu amor Se eu tiver E pudesse a desfazer É com muito gosto Fecha os olhos Esquece o tempo Nesta noite sem fim Abre os braços Acende um beijo Fica dentro de mim Vem amor A noite é uma criança E depois quem ama Por gosto não canse Amanhã De manhã Vamos acordar E ficar a ouvir A rádio no ar A chuva a cair Eu vou-te abraçar E prender-te então No corpo que é seu Na cama, no chão Os nossos lençóis A colcha de lá Eu vou-te abraçar Amanhã de manhã Vamos acordar E ficar a ouvir A rádio no ar A chuva a cair Eu vou-te abraçar E prender-te então No corpo que é seu Na cama, no chão Os nossos lençóis A colcha de lá Eu vou-te abraçar Amanhã de manhã Ana de manhã Aha Ah Arrindo Vamos lá, minha gente Carlos Queimada, amiga Eu vou cantar esse tema assim Que eu tenho esse tema Vai ser já em breve Eu vou cantar esse tema A vitória Selinha, beijinho Agora queria, querida Laurinda Vanda luz O meu sangue Ferro por você Obrigada, adoro Minha querida Não tenho esse tema Não tenho mesmo E tenho assim Estou a preparar alguns temas Porque tenho muitos temas originais Ainda agora saiu um tema Muito lindo Ganha vergonha na cara Ganha vergonha na cara Não fales comigo Sai do meu caminho Sai do meu caminho Talvez amanhã vá cantar Hoje ainda não conseguia Não quis estar a cantar esse tema hoje Ganha vergonha na cara Não fales comigo Sai do meu caminho Sai do meu caminho Ganha vergonha na cara Sai da minha vida Segue o teu caminho Segue o teu caminho Ainda vai sair outra Meu grande amor da minha vida Só fica assim Por isso sejam atentos Saiu um tema muito lindo Minha querida Laurinda Não tenho esse tema Era o que eu estava a dizer Tenho preparado alguns temas Porque eu sei que vocês se identificam Com alguns temas mais conhecidos E gosto de satisfazer os vossos gostos Porque eu tenho tantos originais E não tenho cantado nem metade daquilo Peço imensa desculpa de não conseguir satisfazer o seu desejo Mas pronto Não fico desangada comigo Dedico qualquer outro tema a si Pode ser? Por exemplo daqui um bocado a safada Que é um tema bem bonito Também original meu Carmo Gonçalves Não recebi notificação Não minha querida Já foi como eu lhe disse Ele esteve doente Minha querida Jorge dos Santos Louros Carvalho Nuno Souza Jorge dos Santos Muito bonito Sara Helgaub Beijinhos minha querida Emília Clemente Beijinhos Senhor Horácio A chuva a cair e nós ouvir Está a chover minha gente Eu não estou a ouvir nada aqui dentro Nada Emília Clemente Armin Linda adora essa canção Ora bem Pedro Sá Meu anjo canta essa canção Qual aquela Que eu cantei agora certamente Deve ter sido Azelaide Lopes Muito obrigada minha querida Graça Mendes Olá boa noite Cé Costa Tó Pé Sá Amanhã Vocês têm que estar atentos Que eu vou cantar na Rádio Luz ao K7 E vocês estejam atentos Porque aqui não vão receber notificação Ainda vou ver se consigo Fazer o grupo Realizações Pelo menos Para vocês saberem Que eu que estou lá Mas decorem Eu já partilhei o cartaz Amanhã Às 20h30 Mais coisa Menos coisa Porque eu não sou pontual Em 5 anos Espetáculos Tem que ser Mas nos directos Eu porto-me um bocadinho mal Mas normalmente Tenho havido muitas queixas E eu vou estar lá Eu sou madrinha dessa rádio Com muito gosto Que me tem ajudado Muito 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 E eu não me vou esquecer Nunca Dessa rádio Nunca mesmo Alzira Valente Olá boa noite Uma Santa Páscoa Obrigada minha querida Vamos continuar Meus queridos Senhor Toseco Cuoco Senhor eu não sei Eu vou lhe dizer só Senhor Toseco Você eu Toseco Mas tenho outro Toseco Não posso ser Eu acho que é Cuoco Cuoco São estes momentos Que fazem bem Ao nosso espírito E dar a alma Nas vidas Temos de atravessar Mas haja alegria E disposição É verdade amigo E é para isso Que eu estou aqui Ok É para vos fazer bem E para vos aquecer a alma Por isso Nada de tristezas Vamos então Alegrar aqui Mais um bocadinho Já que estamos Com a música alegre Vamos continuar Para já Vamos lá Lindo É isso Minha cara Toca dançada em casa Vamos lá Se ama Se ama Ainda não vai dormir Fim desse ano Maria Isabel Dá-te um bocadinho Meu amor Vamos lá Chorando-se foi Quem um dia Só me fez chorar Chorando-se foi Quem um dia Só me fez chorar Chorando-se estará Ao lembrar de um amor Que um dia Não soube cuidar Chorando-se estará Ao lembrar de um amor Que um dia Que um dia Não soube cuidar A recordação Vai estar com ele Aonde eu for A recordação Vai estar para sempre Aonde eu for Dança-se ao lembrar Guardarei num olhar O amor Faz poder encontrar Lambando-se estarei Ao lembrar de este amor Que um dia Pus-te aqui Foi Graças a Vicente Já foi feliz Ao som dessa música Malandra Vamos lá Lá embaixo Vem Lindo Vamos dançar em casa Eu também danço E agora comigo A recordação Vai estar com ele Aonde eu for A recordação Vai estar para sempre Aonde eu for Chorando-se estará Ao lembrar de um amor Que um dia Não soube cuidar Caso, riso e dor Melodia do amor O momento Que fica no ar Lá embaixo Quem é que aguenta mais Lá embaixo Lindo Vamos lá Dançando Lombada E agora Eu danço Aqui em casa Minha gente José Fátima Balança Beijinhos Minha querida Bruna Oliveira Lourdes Carvalho Lourdes Carvalho E eu esperando Magalhães Obrigada a mim Que está no meu coração Lourdes Carvalho Lourdes Carvalho Dançando Lombada Língua Valente É verdade Lombada Muito bem Minha gente Deu para a gente Se divertir aqui Um bocadinho Digam lá Agora vou para um tema Mais calminco Tenho que respirar Um bocadinho Porque se não Isto é quarentena Eu agora Quando isto abrir As cancelas Vou ter Mas é que Fazer umas corridas No parque Vamos lá Minha gente Susana Vital Celinha Beijinho Minha querida Maria Saudade Boa noite Sejam bem-vindos Quem está a entrar Ainda bem a tempo Que amanhã Há muita gente Que trabalha Atenção Mas amanhã É sexta-feira santa Vocês podem estar Aqui comigo Mais um bocadinho De tempo Que eu tenho a certeza Que há muita gente Que vai ficar em casa Seu Vitor Pereira Está a dizer show Espetacular Está a ver Que você não Não estava aí Homem Nunca mais eu vi Você tem medo Da gente Ou que há Vamos lá Minha gente Vou cantar agora Um tema Que vocês gostam muito E houve um senhor Que me pediu Eu não sei se ele ainda está E eu acho Que o seu Vitor Também gosta muito Este tema Ora deixem-me só Preparar tudo direitinho Para não haver falhas E vamos lá Minha gente Vamos lá Música Amanhã Se Deus quiser Eu hei de cantar Este tema Um pelo menos Este tema Ganha vergonha na cara Se Deus quiser Amanhã vou cantar Por isso agora Vamos a ir Disseram para você Que tudo acabou Que a prova te venceu E Deus te abandonou Promessa não tem prazo De validade Mensagem negativa Não vem do Senhor Não aceito Sua derrota Não se desespere Espera no Senhor Não arque sua cruz A última palavra Ela não vem do médico Nem de uma advogada Ela vem de Jesus Você olha no relógio E vê passando as horas Você olha Você diz Meu Deus Quanta remora Meu irmão É na angústia Que Deus te socorre Deus já preparou Um pódio Para a sua vitória Até os seus amigos Viram sua prova Disseram Não vai vencer Porém se enganou Deus promete Não esquece Que Ele é fiel Tome posse do milagre A vitória chegou A vitória chegou A vitória chegou Deus entrou na sua vida E a história mudou Chegou e chegou Chegou o tempo de cantar E de chorar passou Chegou e chegou Chegou a prosperidade E a deserto acabou Chegou e chegou Deus entrou com a providência E a vitória chegou Lindo Lindo Não aceite sua derrota Não se desespere Espera no Senhor Não largue sua cruz A última palavra Ela não vem do médico Nem de uma advogada Ela vem de Jesus A última palavra Ela não vem do médico Nem de uma advogada Ela vem de Jesus Você olha no relógio E vê passando as horas Você olha Você diz Meu Deus Quanto há demora Meu irmão É na angústia Que Deus te socorra Deus já preparou Um pódio Para a sua vitória Até os seus amigos Viram sua prova Disseram Não vai vencer Porém se enganou Deus promete Não esquece Que ele é fiel Tome posse do milagre A vitória chegou A vitória chegou A vitória chegou Deus entrou na sua vida E a história mudou Chegou e chegou Chegou o tempo de cantar E o de chorar passou Chegou e chegou Chegou a prosperidade E o deserto acabou Chegou e chegou Deus e tocou a providência A vitória chegou A vitória chegou A vitória chegou Deus entrou na sua vida E a história mudou Chegou e chegou Chegou o tempo de cantar E o de chorar passou Chegou e chegou Chegou a prosperidade E o deserto acabou Chegou e chegou Deus e tocou a providência A vitória chegou 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 Lindo! Lindo, minha gente, esta música É muito linda Muito linda mesmo Vamos ver aqui alguns comentários Vossos Que eu não quero que vocês fiquem tristes Não é? Por isso vamos ver aqui Sr. Carlos Queimado Fico contente Que esteja aí a ouvir a música Que pediu E para toda a gente Que gosta deste tema também Sr. José Freitas Boa noite Consegui ver A sua rádio em direto Tudo bom, Marta? Aqui não é a minha rádio, amigo Aqui é a minha página Marta Miranda E eu lá nunca fiz direto Ainda Um dia talvez faça Mas para já não Para já é aqui a minha página Aqui não é a rádio, amigo Por isso Ponham um likezinho Na minha página Marta Miranda Que assim recebo Sempre que eu estiver em direto Lisa Valex Tomás Silva Olá Sr. Tomás Seja bem-vindo El Ciganito Isabel Jesus Fernando Ramos Rui Miguel Leroa Olá Sr. Marido Da Cristina Barata Toda a gente fica a saber Que é a Maria dela Por isso Muito boa noite Seja bem-vindo Marcelo Wolf Sofia Marcelo Linda música Obrigada Adília Lopes Vera Neves Laranjas Beijinho Minha querida Maria Soldado Perfeito Obrigada meus amores Vou cantar Agora um tema mexido Ainda vou cantar O meu anjo azul Angelina Filipe Muito lindo mesmo Filipe Peço desculpa Elizabeth Moura Boa noite Amiga Marta Olá minha querida Beijinho Meu amor Eu já virei a câmera Ao contrário Um dia vou apanhar Alguém em flagrante Ali Por acaso Eles nunca estão aqui Rosa Martins Boa noite Minha querida A quem eu não cumprimento A minha gente Chico Odiel Mendes Boa noite amigo Ó Zé A moça está linda Saúde amigos Feliz Pásco Obrigada amigo Saudades Um dos melhores técnicos De som que eu conheço Mais queridos E que trabalhámos juntos E eu adorei Por isso até breve amigo Espero que isto passe Para a gente se encontrar Chico Odiel Mendes Maria Silva Obrigada minha querida Vamos lá então Diz o senhor Tomás Estou calado Está calado Mas está a escrever Escreva para aí homem Escreva à vontade Rui Não é o marido É a Cristina A sério O que é que se passou Com o teu Facebook Não sei o que é que se está a passar Ou só que puseste Sadaca Para ter mais gente a ver É isso Partilha muito então Aproveitar Coloquei aí O Facebook Do teu marido Minha amiga Sim minha querida Celinha Vamos lá então Vamos continuar Porque senão eu não consigo Fazer o que vossas querem Ora bem Vamos partir para outra Vamos para outra página Agora Ai meu Deus Vossas são um espetáculo Estes bocadinhos São tão bons Era como Um senhor Que estava aí A falar Estes bocadinhos São espetaculares Vamos lá ver aqui A safada Para vocês Que me estão a pedir Um tema original Lindo Se não vocês Ficam tristes comigo Eu não quero Vamos lá Souto José Miranda E toda a gente Que pediu a safada Sem a música Vamos do Chico Amigo Chico Lindo Comigo Eu sou safada Bandida e perigosa Sabes a culpa é tua Tu tens o mel O doce e a pimenta Eu adoro a mistura Vamos lá Vem Comigo Eu sei o que tu gostas Não é nenhum segredo Virar-te a cabeça Estar agarrada a ti A fazer amor gostoso Seja na cama ou na mesa Mostrar um lado safado E deixar-te arrepiado Com um beijo na boca Põe a mão na cintura Agarra-me bem forte E deixas-me tão louca Comigo Eu sou safada Bandida e perigosa Sabes a culpa é tua Tu tens o mel O doce e a pimenta Eu adoro a mistura Eu sou safada Eu sou safada Bandida e perigosa Sabes a culpa é tua Tu tens o mel O doce e a pimenta Eu adoro a mistura Vamos lá Vamos lá Lindo Comigo Comigo Oh tal cigarro Vamos lá minha gente Boa noite Eu sei o que tu gostas Não é nenhum segredo Virar-te a cabeça Estar agarrada Estar agarrada a ti A fazer amor gostoso Seja na cama ou na mesa Mostrar um lado safado E deixar-te arrepiado Com um beijo na boca Põe a mão na cintura Agarra-me bem forte E deixas-me tão louca Eu sou safada Bandida e perigosa Sabes a culpa é tua Tu tens o mel O doce e a pimenta Eu adoro a mistura Eu sou safada Bandida e perigosa Sabes a culpa é tua Tu tens o mel O doce e a pimenta Eu adoro a mistura Eu sou safada Bandida e perigosa Sabes a culpa é tua Tu tens o mel O doce e a pimenta Eu adoro a mistura Eu sou safada Bandida e perigosa Sabes a culpa é tua Tu tens o mel Não, mas ia cair Ia dar aqui um trambolhão E depois ouvi Com a vibração da aparelhagem Deve ter caído qualquer coisa ali no bar Por isso mais uma garrafa Que foi para o lixo Ai, a sério Aqui é esta casa às vezes Minha gente Não sei o que é que se passa Vamos lá ver Ana Maria Souza Bruno Oliveira Música Uma noite contigo Vamos ver, amigo Se eu vou ter tempo De cantar Carla António Andrade Estava a ver que tu não aparecias, rapariga O que é que é feito de ti, amiga? Seja muito bem-vinda Se eu tiver tempo Bruno Oliveira Eu ainda canto essa Mas as horas estão a passar Muito rápido, muito rápido Mas amanhã eu canto Amanhã eu canto Se não cantar hoje Ora, vamos ver aqui mais alguns comentários Se é Jorge Fernando Magalhães Lourdes Ok, minha gente Agora vou cantar um tema Que vocês estão-me a pedir também E eu sei que há pessoas Que também querem ir descansar E que gostam muito deste tema E... Vocês sabem qual é? Sabem qual é? Muita gente sabe qual é o significado dela E que se chama Meu Anjo Azul Ora, Sr. John M. Bento Não vou ler o outro nome Que não sei, amigo John M. Olá da Califórnia Beijinhos para a Califórnia Sr. Domingos Maia Beijinhos, amigo Diz o Sr. Tomás Se vai lá Vai à ambulância Agora, ao brincar Que eu diga Não é É que é mesmo Isto é uma lâmina autêntica E como eu estava a dizer Um tema muito especial Que se chama Meu Anjo Azul Olá, Connie Simons Beijinho enorme, minha querida Lucinda Silveira Beijinhos, bonjour Beijinhos, minha querida Por isso Meu Anjo Azul Para todos vocês Jossi Costa Beijinhos para o Brasil E para toda a gente Que tem um anjo E quer Dedicar esta música Ao seu anjo, não é? Que... Chegamos às 511 partilhas Ótimo, minha gente Muito bom Muito bom Muito obrigada Vamos partilhar mais Mais um bocadinho Por isso Meu Anjo Azul Para todos nós Pais de Anjo Está difícil Vamos lá Quero ver esses coraçõezinhos Lourdes Santos Beijinho, minha querida Beijinhos, minha querida Maria Queiroz Carreguei-te no meu ventre Carreguei-te no meu ventre E pensei que fosses para sempre Hoje assim, não é verdade Por isso morro de saudade Sonhei, tende os braços Só ficaram os pedaços Deste amor Que eu guardo em mim Que Deus te dê Tudo aquilo que eu não te posso dar Que Deus me dê A força que eu preciso Para aguentar Que Deus me dê A forma de um anjo Para me guiar Neste caminho Que um dia a ti Me irá levar Meu Anjo Azul Carreguei-te no meu ventre E pensei que fosses para sempre Hoje assim, não é verdade Por isso morro de saudade Sonhei-te em meus braços Só ficaram os pedaços Deste amor Que eu guardo em mim Que Deus te dê Tudo aquilo que eu não te posso dar Que Deus me dê A força que eu preciso Para aguentar Que Deus me dê A forma de um anjo Para me guiar Neste caminho Que um dia a ti Me irá levar Meu Anjo Azul Que Deus te dê Tudo aquilo que eu não te posso dar Que Deus me dê Que Deus me dê A força que eu preciso Para aguentar Que Deus te dê A forma de um anjo Para me guiar Neste caminho Que um dia a ti Me irá levar Meu Anjo Azul Meu Anjo Azul E sempre estiveram E sempre estiveram comigo E muita gente Que esteve aqui Esteve sempre comigo Nesta pior fase Da minha vida Que foi quando nós Perdemos o nosso Anjo Azul Por isso Minha gente São coisas que Muitas partidas Que nos pregam a vida E que a gente vai aprendendo Com isso Beijinhos Minha querida Lisa Ana Leonardo Carlos Abreu Canta a minha música Qual é a tua música A Vitória Já cantei Amiga Cantei mesmo Um bocadinho A tua música A Vitória Será que é essa Ou é a safada Diz lá Carla Qual é a tua música Diz-me lá Eu queria cantar também Aqui um tema Eu vou tentar Hoje que eu no outro dia Minha gente Eu não conseguia Eu não sei Que é que eu Que eu não conseguia Cantar a música Não entrava no sítio certo Senhor José Freitas Muito obrigada Eu entretanto Vou pôr o vídeo Que você Que você fez Tão bonito Entretanto Com tanta coisa Que às vezes tenho para fazer Nunca mais puse esse vídeo Mas já vou pôr Que foi feito Com muito carinho Senhor Rui Silva Feliz Pásco Obrigada Igualmente Diz a Carla Oh fogo Oh carlinha Anda lá Agora não vou cantar Essa música outra vez Anda lá É para te animares Ok Vou-te cantar outra Mas é para te animares Ok Mas eu não posso Destruir a minha gente Sem linhas Já vais embora Meu amor Espero que esteja tudo bem Lisa Sou fado Marta Obrigada Minha querida Seja bem-vinda Meu amor Obrigada Eu é que sou Vossa fado Vossas todas Vossas são os amores Carlinha Com todos vocês Lá comigo Ok Por isso Carlinha Amanhã Às 20 e 30 Prepara aí Prepara aí um champanhezinho E eu preparo aqui O meu Ok Bom minha gente Eu vou cantar aqui Um tema Vamos lá Ver se hoje Sai aqui Dica a todos vocês Ok Dá-me um sinal No outro dia Não consegui cantar a música Não sei o que é que se passava Olha Estava Tem que estar atenta Minha gente Lindo Hoje deu Uma saudade Ah já estou entrei um mal Ainda não é agora Minha gente É agora Vá lá comigo Hoje deu Uma saudade Ao lembrar do verão que passamos Apaixonados Será que Temos feito Uma saudade Ai mas eu não desisto É amor o que eu sinto por ti Complicidade O meu corpo te chama Quer-te encontrar Onde quer que eu esteja Vocês Dá-me um sinal Dá-me um sinal Ai esparta Tô agora Destraio-me com uma música Dá-me um sinal Dá-me um sinal Linda Bruno Oliveira Está difícil Falta 20 raios Agora comigo Mas eu não desisto Minha gente Estou teimosa Hoje deu Uma saudade Ao lembrar do verão que passamos Apaixonados Será que Tu também pensas Como seria tudo se hoje Eu te encontras Comigo Bateu no fundo do peito Uma saudade É amor o que eu sinto por ti Complicidade O meu corpo te chama Quer-me um sinal Quer-te encontrar Onde quer que tu estejas Dá-me um sinal Dá-me um sinal Lindo Dá-me um sinal Dá-me um sinal Dá-me um sinal É verdade Bruno Acontece Mas está a acontecer Muitas vezes Dá-me um sinal Dá-me um sinal Dá-me um sinal Dá-me um sinal Comigo Dá-me um sinal 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 Ah minha gente Acontece não Eu estou de castigo Porque eu amo me enganar Muitas vezes Muitas, muitas mesmo E não é por falta Até que eu costumo Cantá-la muitas vezes Mas ultimamente Entro-se sempre Ou antes ou depois Não sei o que é que se passa Não faz mal Já passou E o gênio Só falta engatar Depois é sempre andar É verdade amigo Mas não pode acontecer Porque se não Olha imagino que fosse Num espetáculo Às vezes é quando Eu disfarço melhor É lá Eu começo a virar É você É assim A gente tem que se rascar Minha gente Tem tantas letras Tantas músicas Que olha Não é? Diz o Sr. Tomás Está arranhado o disco Está É verdade Isabel Forças de Positividade É verdade Minha querida Isabel Costa Seja bem-vinda Catarina B Saudades dos bailes Também eu Minha querida Nem me diga nada Diz-te Quando abrir a porta Eu vou ir a correr Vamos todos a correr Por aí fora Mas é quando for Mesmo à vontade Não é? Elisa Valex Beijinhos Minha querida Adília Lopes Linda música Dá-me um sinal É verdade Connie Simmons É muito bonita Esta música Por isso é que eu gosto De cantá-la E ultimamente Pronto Ana Leonardo Linda Beijinhos Minha querida Ok minha gente Isto agora As horas estão-se a passar Olha o Bruno Oliveira Já cá está O meu apoiante Aqui Animador Aqui Que interage E que pessoal Às vezes interagem Todos Paula Rente Paula Rente Amanhã Minha querida Amanhã canto esse tema Com muito carinho Agora vou terminar Entre aspas Mas vou fazer assim Vou fazer um Um leque de músicas Para terminarmos Em primeiro lugar Quero dedicar Esta música Ao meu marido Que também merece O meu pai Fica para amanhã Também Diz o Vítor Já estás cansadinha Não amigo Ainda ficava aqui Mais tempo Problema É as horas Não é E eu não posso Estar aqui Mais Muito mais tempo Também tenho o meu bebê Não é Por isso É a vida Meus amigos Amanhã Vou fazer os possíveis Para estar aqui Mais cedo É complicado escrever Em português Não faz mal Querida Lisa Não há problema Nenhuma Obrigada pelo carinho A gente entende-se Na mesma Minha querida Não há problema Nenhum Aurora Mota Beijinhos A Cristina Fernandes Agora não posso Estar aqui Muito mais tempo Hoje Mas amanhã Vou fazer os possíveis Para vir mais cedo Mas já tivemos Aqui um bom Bocadinho E ainda vamos estar Não é para ir embora Minha gente E como eu estava A dizer Quero dedicar este tema Ao meu marido Que é Casa Comigo Temo original Minha gente E o Dama Um sinal também Quem conhece Estes temas Vai à minha página Que está lá tudo Minha gente Paula Rente Ok meu amor Fica prometido Amanhã está lá comigo Esteja atento Aqui à minha página Que eu vou partilhar O direto Vamos lá Casa comigo Como é bom viver assim Ter-te aqui do meu lado Partilhar cada momento Renanxer por dentro Esquecer o passado Acordar pela manhã Dividir o sol contigo Nunca mais imaginar Viver sozinha Sem um ombro amigo Assim te quer amor Fica comigo Pro bem e pro mal Casa comigo Que seja eterno Enquanto dure este amor Que seja para sempre Que Deus nos abençoe O nosso caminho Para seguir em frente Que seja eterno Enquanto dure este amor Nossa complicidade Que Deus nos abençoe O nosso caminho Da felicidade Que seja eterno Enquanto dure este amor Que seja eterno Enquanto dure este amor Enquanto dure este amor Lindo beijinho Obrigada por tudo Que faz por mim Por nós Lindo Acordar pela manhã Dividir o sol contigo Nunca mais imaginar Viver sozinha Sem um ombro amigo Assim te quer amor Fica comigo Fica comigo Pro bem e pro mal Casa comigo Que seja eterno Enquanto dure este amor Que seja para sempre Que Deus nos abençoe Que Deus nos abençoe O nosso caminho Para seguir em frente Que seja eterno Que seja eterno Enquanto dure este amor Nossa complicidade Que Deus nos abençoe O nosso caminho Da felicidade Que seja eterno Enquanto dure este amor Desses corações Que seja eterno Que seja eterno Enquanto dure este amor Que seja eterno Casa comigo Lindo minha gente Lindo este tema Que eu fiz dedicado Ao meu marido Claro E já há algum tempo Canto e adoro este tema Ele merece este tema E muito mais Porque é muito meu amigo Meu companheiro É que me tem ajudado imenso A crescer na minha carreira Falando da minha carreira Não é? E tem-me ajudado muito Muito, muito, muito E vamos nos apoiando Um ao outro Que é aquilo que nós precisamos É de um do outro E nestes momentos Só podemos dizer Obrigada E que te amo Ok, minha gente Já cheguei lá Meixinha Estamos a dizer Oh, que chata Fernando Mangalhães Virgínios Adília Lopes Ana Paula Lindo Parabéns Obrigada, minha gente Ainda bem Que vocês gostam Ele está aqui a dizer Desculpem que não disse boa noite Mas o Eduardo Não deixa É verdade Minha gente O Eduardo Quer muita atenção Está naquela fase E muito até Ele já nos deixa Fazer nós E pronto Está com o pai Por isso peço desculpa Para o meu marido Não podia dar atenção Mas ele manda cumprimentos A quem falou para ele E um beijinho enorme A minha Cristina Barata Fugiu Ora Custódia Ramalho Linda música querida Obrigada Senhora José Coco Muito linda esta música Obrigada amigo Tomás Silva Nota mil Obrigada Muito obrigada Amanhã Sei que você vai estar lá De certeza Na rádio Luz Ao capacete Linda música Adoro Martes Maravilhosa Obrigada Lisa Beijinho meu amor Beijinho enorme Para si minha querida Para todos vocês Que são uns amores Lucinda Silveira Pois é minha gente Vamos lá Vamos lá continuar Senhor Tomás Silva Uma música cigana Não tenho Não tenho Por acaso não tenho Mas há uma música Olha um dia Tenho que ver É tão bonita Essa música Essa moça Nunca mais ouvi-la cantar Eu gostava de ser cigana Para andar na caravana Na 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 Mas era bonita Essa música Gostava de ser cigana Gostava de ser cigana Gostava de ser cigana Era tão bonita Era uma rapariga Aqui de perto de mim Que cantava Mas nunca mais ouvi falar nela Por isso minha gente Vamos lá então Vamos àquilo que interessa Senhor Tomás Silva Vai ter que esperar Que eu um dia Tenha uma música cigana E eu farei muito gosto Dedicar a todos os ciganos E a quem gosta De música cigana Por isso Porque eu também Me dou bem Com os ciganitos Porque eu já fui lá Visitar acampamento De amizades que eu tenho Por isso é com muito gosto Ora vamos lá então Vamos então A este hallzinho Para vocês Quero desde já Antes de mais nada Vos agradecer Todas as partilhas Porque depois eu esqueço Toda a gente que esteve aqui Comigo Sem pôr nomes de ninguém Quero agradecer De fundo do coração Pelo vosso carinho Não se esqueçam Amanhã que eu vou estar aqui Não me esquecer Eu vou estar a fazer live Na Rádio Luz Ao K7 Mas vai ser partilhado Aqui na minha página Vocês estejam atentos Que vamos fazer Mais um bocadinho De festa Por isso Quero-vos comigo Sempre ok Por isso Quero-vos agradecer Imenso Por este bocadinho Fomos quase 300 pessoas Hoje Muito, muito obrigada Do coração Pelo vosso carinho Eu tenho a certeza Que juntos Vamos conseguir Levar a alegria A casa de muita gente Isso eu tenho a certeza Enquanto podemos Porque depois de isto Começar a andar A minha gente Só se for diretos A fazer E eu em cima do palco Eu também fazia Muitas vezes isso Antes da pandemia E eu fazia muitos diretos Quando ia para os espetáculos E quando estava nos espetáculos Vamos lá minha gente Para terminarmos Não falo mais Estou muito faladeira hoje Estou chata E dois Oh Dudu anda mais Se quiseres Você pode revirar o mundo Que não vai achar Ninguém melhor que eu Coração está de ponta cabeça Não entendo como te perder Tenho a sensação De estar vivendo O quê? Uma cena louca em filme De terror Sinto que também está sofrer A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido Acredito que em seus sonhos Acredito que a paixão não morreu Acredito que a paixão não morreu Acredito que seu desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim Linda Acredito que a paixão não morreu 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 Eu duvido no calor dessa cama do pico-poo Que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito, seu desejo sou eu Acredito, toda a briga de amor é assim Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito, seu desejo sou eu Acredito, toda a briga de amor é assim Olá! Cucu! 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 Ah! Diz olá! Olá, minha gente! Ele hoje não está cantadeiro Já está mais cansadico, não? Ah! Uh! Olha o pai! Cucu! Não está? Hoje não está para lá É giraço, não é, minha gente? Vai ser só raparigas atrás dele Vai ser só gaijas É que ia bater-me à porta Oh! Cucu! Olha, Dudu, vamos cantar a tua música no estante? Aqui com o colinho da mãe? Espera aí, então, que assim o pai descansa um bocadinho Eu sei Eu sei que tem as árvores As navalhas atrás de mim O meu marido meteu umas navalhas aqui atrás A ver se eu vou deste Cucu! Olha, deixa a mãe pôr a tua música Vamos lá Vamos aqui Já está aqui logo no início É assim Deus não foi assim tão injusto connosco, não é? Embora nenhum filho substitui o outro Mas tirou-me um anjo azul E deu-me outro Não é anjo, mas é como se fosse para nós, não é? Por isso, lá vai a música do Dudu Vamos lá, minha gente Ajudem-me aí desse lado Pai, dá-me um bocadinho de água Vamos lá Vamos lá Sem parar Filho Que bom olhar teus olhos Sentir-te nos meus braços E dar-te todo o meu amor Filho Que Deus sempre te guia Tu nunca estarás só Pois aonde for Juro que nunca irás sair de mim Eu pensarei em ti No meu coração Fiz um lar Onde para sempre vais morar E do meu regaço terás sempre carinho Serei para ti a luz da escuridão Te darei amor e proteção E se tu chorás, eu chorarei contigo Filho Filho, tu és minha vida Um sentimento profundo Filho, tu faz Filho No meu coração Nem chamças a vida Serei em ti No meu coração eu fiz um lar Onde para sempre vais morar E do meu regaço terás sempre carinho Serei para ti a luz de escuridão Te darei amor e proteção E se te chorares eu chorarei contigo Filho, tu és minha vida Um sentimento profundo Filho, tu para mim és todo o meu mundo Filho, tu és minha vida Um sentimento profundo Filho, tu para mim és todo o meu mundo Você Filho, tu és minha vida Um sentimento profundo Filho, tu para mim és todo o meu mundo Oh Dudu, tu estás-te a portar mal Oh minha gente, isto não foi fácil Oh primeiro ele ainda se portou bem Mas depois quis-me tirar o microfone Peço desculpa que eu não... Cucu, está a ficar cansadinho também Prontos minha gente, agora vou cantar o último tema para vocês Claro que não vos vou deixar assim O teu Eduardo sempre azul a porto É, normalmente eu visto muito azul ao Eduardo Muito, muito azul Mas ainda ontem mostrei-lhe o fato treino vermelho Por isso... Por isso... Oh minha gente, eu tenho um clube Mas eu não vou dizer qual é Porque eu não gosto dessas coisas E então... Mas eu tenho um clube E quem me conhece sabe bem qual é o meu clube Que eu já falei nisso Agora vou terminar com um tema para vocês Oh Cucu, que foi? Nem cantei hoje a Rebeca Nem nada Olha, amanhã Vocês amanhã têm que estar aqui às oito e meia comigo Estejam atentos Se eu Bruno, você tem que me ajudar Tomás, eu partilho muito Toda a gente Porque o directo será na Rádio Luz ou K7 E então... Olha, já estou a fazer as leiras E nem sempre é fácil Nem sempre é fácil encontrar Quando os directos são feitos noutra página Mas eu vou partilhar aqui, ok? Por isso vou terminar Não com um tema meu original Mas amanhã, se Deus quiser Tenho mais alguns Vou terminar com um tema que vocês adoram muito E aliás, vocês são todos o meu mundo E sem vocês Eu não estaria aqui de certeza Que vocês são na minha força Por isso, vamos lá, minha gente Celinha, voltares-te, meu amor Anda lá, divete-se Já vou acabar, minha gente Lindo Alexandre Fernandes, muito boa noite Um beijinho enorme para todos vocês Obrigada por todo o vosso carinho Coração E todas as partilhas E não Agora amor, não vou passar senão em ti E não importa o que digam de nós dois Ninguém no mundo sabe o que virá depois Virá depois e agora? Gira o mundo, gira E tudo fica diferente Aos amores do passado Aos amores do presente Na alegria e na tristeza Os que vivem como eu Meu mundo Sem teu amar Fiquei mais triste Desde o dia em que partiste E hoje eu só penso em ti E hoje eu só penso em ti Meu mundo Não vai parar um só momento Agora vivo contra o tempo E hoje eu só penso em ti E hoje eu só penso em ti Beijinhos, meus amores Carla Antónia Andrade, Theo Costa Fátima Freitas Lisa Vaillet Adília Locos Beijinhos, meus amores Obrigada por tudo É muito bom acabar com quase 150 pessoas para mim Mas amanhã estou aqui novamente Gira o mundo, gira E tudo fica diferente Dos amores do passado Aos amores do presente Na alegria e na tristeza Os que vivem como eu Meu mundo Sem teu amar Fiquei mais triste Desde o dia em que partiste Só eu sei o que sofri Meu mundo Não vai parar um só momento Agora vivo contra o tempo E hoje eu só penso em ti Em ti Beijinhos Até amanhã se os quiser Obrigada pelo vosso carinho Amanhã vai ser partilhado aqui o direto da Rádio Luz OKP7 Espero-vos ter comigo E que tenham uma santa noite A quem eu não vir Se não puder amanhã dizer uma santa Páscoa para vocês E fiquem com Deus Beijinhos Tchau Obrigada por tudo Minha gente Por tudo Beijinhos